É dentro de um quarto escuro, em silêncio, que a Divina gosta de ficar quando a crise de tontura ataca. Para levantar, tem que ser bem devagarinho, senão tudo em volta gira. As paredes parecem que dão voltas, sabe? Fica muito ruim, eu fico muito tonta e meu estômago chega a dar dor no estômago. Por 10 anos, ela tratou o problema como se fosse labirintite e usou remédio caseiro mesmo. Só agora, ela descobriu que o que ela tem é outra coisa, um tipo de vertigem. O medicamento certo ajudou a controlar. Quando se fala em tontura, a palavra que vem é labirintite, todos, né? Parece que é comum, é labirintite. Você tem labirintite? Você está com labirintite? Eu também. Se você, alguma vez na vida, já se sentiu assim, como se estivesse dentro de um barco, ou sem noção de sentido no trânsito, com a visão turva, é provável que você mesmo já tenha se diagnosticado com labirintite. Essa crença faz com que muitos adiem a ida ao médico e passem anos vivendo assim. A queixa de tontura é muito comum nos consultórios. Porém, labirintite, que é a inflamação do labirinto, a parte interna do ouvido responsável pelo equilíbrio, é raríssima. Existem três causas principais para a tontura, para um distúrbio do labirinto, que é a VPPB, que é a vertigem posicional paroxística benigna, que é quando os cristais se soltam dentro do labirinto e ficam se movendo livremente dentro do líquido que tem nesse labirinto. Tem também a doença de menier, que é como se fosse uma retenção de líquido dentro do ouvido do labirinto. E a neurite vestibular, que é uma inflamação do nervo. Às vezes, uma manobra como essa, feita pelo médico, já resolve. Coloca os cristais do labirinto no lugar. Olha pra cá sozinha. Isso. Olha pra cá. Isso. Pra cá. Isso. Pra cá. A tontura pode ser por muitos outros motivos. Emocional, psicológica, hormonal, decorrente da surdez ou de problemas neurológicos e pressão arterial. É por isso que o lema da campanha contra a tontura, realizada pela primeira vez no Brasil, é pare de falar labirintite. Não é fácil destrinchar esse sintoma. Então, o médico tem que ter paciência, né, pra colher uma história bem feita, fazer um exame físico minucioso e, se necessário, pedir exames complementares. Vamos lá.